3, 2, 1... Começou! Vai, Rony! Chuta a bola! Passa pra mim! Pega essa, Luna! Pega essa, Rony! Luna, pega a bola! Vai! Agora é a minha vez, Rony! O meu chute mais forte! Caramba, Luna! Luna, jogar futebol é tão divertido! Ai, sim, tá demais! Fala aí, Astro! Oi! O que vocês pensam que estão fazendo? Ué, jogando futebol, né, Luna? É, nada demais! Olha a bagunça que vocês fizeram em casa! Bagunça? Ah! Foi a Luna! Não, foi o Rony! Foi a Luna! Foi o Rony! Foi eu, foi você! Foi você, cara! Parece que vocês vão ter que aprender a como se comportar melhor, não vão? Ha! Relaxa, Astro! A gente já sabe se comportar! É, para de incomodar! E quem vocês acham que vai arrumar tudo isso? Ah, bom... É, o Rony, né? A Luna? A Luna? O Rony... Já chega! Vocês não ajudam em nada! Sabe o que seria muito legal? Se vocês aprendessem sobre as utilidades em casa! Utilidades em casa? Mas o que é isso, Astro? Não interessa! É isso que vocês vão aprender agora! Vocês não vão sair da mansão miau... Até vocês aprenderem utilidades em casa! Acabei de trancar as portas! Essa não! Tá vendo, Luna? É toda a sua culpa! Eu? A culpa é sua, Rony! Não interessa de quem é a culpa! Vocês dois vão aprender as utilidades em casa! Estão prontos? Sim! É, né? Não tem outra opção? Eu não ouvi direito! Vocês estão prontos? Sim! Então podem começar! Vamos lá? Vamos! Força real! Estamos prontos, Astro! Por onde a gente começa? Vamos começar com o primeiro passo de utilidades em casa! Cuidado aí, hein? Teletransportando em 3, 2, 1... Cuidado, cuidado, cuidado! Ei! O que é isso? Não faço ideia! Esse é o aspirador de pó! Vocês sabem qual a utilidade dele em casa? Aspirar pó? Perfeito, Rony! Se não fosse tão óbvio, até te daria uma medalha! Então podem começar! Podem começar o quê? Ué! Aspirar a casa toda! Aspirar a casa toda? Mas a gente nem sabe fazer isso! Não interessa! Podem começar agora! Vocês precisam aprender a ser úteis! Ok! Bom, Luna! Liga na tomada que eu vou começando a aspirar, tá legal? Tá legal! Vamos lá! Vamos ser úteis! É! Uhum! 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 Foi! Show! Ok! Agora sim! Uhum! Passa mais pra cá, Rony! Mona, não incomoda! É o que tô fazendo, tá? Nha-ha-ha-au! Mas vejam só! Parece que eles estão sendo úteis! Vou dar um jeito para transformar esses moleques em inúteis! Eles vão tremer com as minhas artimanhas! Nha-ha-au! Rony, enquanto você limpa o chão da mansão Miau, eu vou juntar todo o vidro que eu quebrei da escotilha, tá bom? Certo, Luna! Quando os ratos saem, os gatos fazem a festa! E aí? O que aconteceu? Ah! Gato Lunático! O que você tá fazendo aqui? Oh, calma lá! Eu só vim saber o que você está fazendo! É melhor você ir embora logo! Eu tô aspirando a casa, tá legal? Eu tô aprendendo a ser útil! Finalmente! Ora, ser útil, Rony! Então quer dizer que você vai arrumar a casa inteira! É, eu vou arrumar a casa inteira! E vou começar com você! Sai, gato! Sai, sai! Hum, calma lá, Rony! Você está muito nervosinho! Mas eu vou te dizer... O que você acha de ficar de bobeira? De bobeira? Do que você tá falando, gato lunático? Ora, Rony, pense comigo! Arrumar a casa dá para o meu trabalhão! Isso cansa demais! Nós, gatos, não precisamos disso! E aí? Vamos brincar? Bom, você até tem razão! Arrumar a casa é realmente chato! Brincar é bem mais divertido! Quando a gente estava jogando bola, estava bem mais legal do que arrumar a casa! Mas não! Eu e a Luna fizemos uma promessa para o Arthur, tá legal? E nós finalmente vamos aprender a ser úteis! Hum, bom! Tô vendo que você tá sendo muito útil! Enquanto a Luna está lá fora, descansando, brincando e aproveitando o dia! Eu não acredito! Ela não faria isso, tá legal? Ah, faria sim, Rony! Na verdade, ela já fez! Do que você tá falando? Bom, eu acabei de ver ela tomando um suquinho de laranja e descansando! Não é possível! A Luna não faria isso! A gente prometeu para o Astro! Nós íamos ser úteis hoje! Hum, tô vendo! Que o único útil aqui é você! Ou melhor... Bobão! Não acredito nisso! Quer saber? Se a Luna pode descansar, eu também posso! Eu vou acabar descansando agora! Cansei de ser útil, tá legal? Isso, Rony! Tente, descanse! Tá bem fofinho, super relaxante! Você precisa de descansar! É, você tem razão! Não adianta eu ser útil se a Luna não vai ser! Isso tá errado, tá legal? Então, você tem toda razão! Eu vou é descansar e ficar bem de boa e não fazer nada! Isso mesmo, Rony! Você não vai querer ficar fazendo papel de trouxa, não é? Não mesmo! Isso mesmo, Rony! É muito bom ser inútil e brincar o dia inteiro! É muito bom ser inútil e brincar o dia inteiro! É isso mesmo! Ei! Pra onde ele foi? Pronto, Rony! Acabei! O que você tá fazendo deitado na cama? Ué! Você que me diga, Luna! O que você tava fazendo lá fora? Ué! Eu te falei o que eu fui fazer lá fora! Juntar todo o vidro! Ah, é? Então, se importa em me dizer... E me explicar sobre o suco de laranja que você tava bebendo... Suco de laranja? É! Que isso, Rony! Por acaso, você tá com sede? Eu não tô com sede, coisa nenhuma! Luna, admita! Você tava bebendo suco de laranja e não sendo útil! Não, Rony! Eu tava sendo muito útil! Tanto que eu terminei o meu trabalho! Coisa nenhuma, Luna! Pois agora, trate de terminar todas as tarefas aqui na Mansão Miao... Enquanto eu, me divirto! Não tem nada melhor do que ser inútil e brincar o dia inteiro! Hã? Do que você tá falando, Rony? A gente fez uma promessa pro astro e temos que aprender a ser úteis! Pois bem, Luna! Saiba que eu vou aprender a ser útil brincando lá fora! Como alguém da minha idade, tá legal? Espera só até o astro descobrir isso! E aí, Luna? Já limpou tudinho? Gato Lunático, o que você tá fazendo aqui? Ora, calma! Eu só achei meio curioso você aqui limpando tudo isso sozinha! Isso não é da sua conta, entendeu? Ora, Luna, fomos com calma! Eu vim aqui só porque eu quero ser o seu amigo! Sabe, eu até avisei o Rony que é muito injusto deixar você aqui sozinha fazendo tudo isso! Mas você sabe como ele é um grande inútil, não? Do que você tá falando? Ora, eu acho que é só você que está fazendo papel de boba aqui! Boba? Eu? Ora, Luna, por que você não vem aqui e senta um pouco? Relaxa! E de repente toma um suco de laranja! Suco de laranja? Sim, por que você não vai lá e relaxa um pouco? Vamos lá, Luna! É a chance perfeita! Deixe que eu cuido de tudo! Vai descansar! Vai! Então, então, até mais! Onde está o Lápis Prismágico? Onde está o Lápis Prismágico? Com certeza, esse lápis só pode estar debaixo da cama do Rony! O Lápis Prismágico? O Lápis Prismágico? E meu! Ai, Rony, nem vem! Você é um inútil! Você que é uma inútil! Quem é que saiu bebendo suco de laranja antes de terminar o trabalho, hein? Que suco de laranja? Eu não bebi isso! Você é uma inútil! Quer saber? Até o gato lunático é mais útil que você! Pera! O que você disse? Gato lunático! O que que tem? Ele disse que ele ia limpar a mansão miau inteira! Ele disse que ia limpar a mansão miau inteira? Uhum! Essa vassoura? É, bem essa! Luna! Luna! O que foi? O gato lunático! O Lápis Prismágico! Ai! Uh-oh! Eu não acredito! Luna! O gato lunático roubou o Lápis Prismágico! Que? Mas ele falou que... Ele falou... Ai! Ele nos enganou direitinho! Ah! Viu o que aconteceu, Luna? Nós não aprendemos a ser úteis! E não assumimos nossas responsabilidades! Ele tirou proveito da gente! E agora o astro vai nos matar! Ah! Bom, parece que os dois inúteis aqui não conseguiram defender o Lápis Prismágico! Gato lunático! Devolve aqui o Lápis Prismágico! É! Agora! Ah! Nada disso! Dessa vez eu vou usar o Lápis Prismágico para destruir vocês! E agora, Rony? O que a gente vai fazer? Pensa, Rony! Pensa! Eu tive uma ideia! Boa, boa! Bom, gato lunático! Já que você está com o Lápis Prismágico, você vai apontar ele todos os dias, né? Hã? O quê? Eu não sabia que o Lápis Prismágico precisava ser apontado todos os dias! É, gato lunático! E você também vai precisar passar um pano nele todo dia para tirar a poeira! Passar um pano no Lápis Prismágico? É, gato lunático, mas a melhor parte vem agora! Todos os fins de semana, você tem que levar o Lápis Prismágico para pegar um sol! Para recuperar sua energia prismágica! Ah! Ele também adora passear! Ele gosta de ir para o parque, sabia? Tem que fazer tanta coisa para fazer ele funcionar! Para, para, para! Nossa, eu não quero assumir tantas responsabilidades assim! É, gato lunático! Para usar o Lápis Prismágico tem que ser bastante útil! Mas não se preocupa! Eu e a Luna aqui, a gente pode fazer esse trabalho para você! Ótimo isso! Eu acho melhor vocês cuidarem disso mesmo! Lápis Prismágico! Ei! Espere! O que vocês estão fazendo? Cria o universo! Eu e a Luna decidimos que vamos aprender a ser úteis! É isso aí! E eu acho melhor você ir embora agora porque a gente ainda tem muito trabalho, né, Rony? Luna, me desculpa por ter sido inútil com você! Eu é que peço desculpas por isso! Ah! Ah! Tá bom, tá bom! Se vocês não querem ouvir as minhas palavras... Vocês vão ouvir as minhas garras! Gato lunático, se prepara! Porque agora você vai aprender a ser útil! E você vai aprender que a gente só é ajudado quando ajuda os outros! Exatamente! Lápis Prismágico! Cria o universo! Lápis Prismágico! Não, 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 não Funcionou? Aham Funcionou! Vamos, Luna! Prontinho! A casa tá limpa e fizemos tudo isso juntos! Eu tô muito feliz, Rony! A gente aprendeu muito sobre ser útil, hein? Olá, turma! E aí, Astro? Oi! Nossa, a casa tá muito limpa! Parece que vocês finalmente aprenderam uma lição importante hoje! É, a gente tá tentando melhorar, né, Rony? Só um pouquinho! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!